E aí pessoal, você vai ver agora o corte do nosso podcast Consciência Maçônica. Curta lá a nossa página no YouTube, youtube.com.br Consciência Maçônica. Então, a maçonaria foi uma coisa muito interessante, porque eu tive um convite em 2003, entrei junto até com o nosso irmão hoje, que eu prezo muito, nosso irmão Sandoval, e daí nós entramos na maçonaria, entramos, fomos iniciados na loja, era uma coisa totalmente nova para mim, eu não sabia o que era aquilo. Você nunca tinha visitado um templo maçônico? Nunca, nunca. Nem como um convidado, um profano, uma sessão pública? Não, nunca, nunca tinha visto nada e eu tinha os mesmos, talvez até os mesmos conceitos dos que estão de fora hoje. O que é isso? Talvez até no início por curiosidade, e depois eu fui pegando gosto na coisa, e eu sempre fui muito estudioso na questão maçônica. Tanto é que eu fiz, até uma pós que teve de Curitiba, que era História e Filosofia Maçônica também, que foi até gratuito na época, foi uma pós-graduação na docência. E quando você entrou na instituição, convidado pelo irmão Sandoval, que você relatou, ele foi teu padrinho ou propriamente... Nós fomos juntos, nós fomos juntos, nós fomos juntos. Qual foi a loja que você iniciou? Foi Perfeito União 3709. Iniciou e depois eu imediatamente, eu ficava em São Paulo, ficava muito longe de Campinas, em São Paulo, daí eu fui para a loja Campos Salles, depois de dois anos eu fui para Campos Salles, onde eu considero minha loja mãe hoje, né? E daí eu tive muito apoio, daí eu comecei o Legislativo como deputado adjunto, junto com o nosso deputado, era o William Rubina Martins, e depois eu era adjunto dele. E eu ia em todas as sessões com adjunto, como adjunto. Claro que o adjunto não tem o avental de deputado, mas eu ia com o avental de mestre e ia lá participar. E hoje ele se tornou o deputado federal maçônico e eu fiquei o estadual até então. E participando sempre, muito ativo, eu lembro da época quem era, acho que era o Fausto Dyer, ele era o presidente, teve também o nosso famoso VGB, que era o Valdemar Gomes Batista, ele foi secretário. Lembro do Valdemar Gomes Batista. São pessoas ilustres, o saudoso VGB, eu aprendi muito com ele da questão de como agir corretamente dentro da Casa de Leis, conheci vários, vários irmãos e fui caminhando. Sempre ganhando destaque, daí eu participei da comissão de tecnologia, logo quando eu assumi como deputado... Logo que você foi eleito no primeiro mandato, você já assumiu uma comissão... Já assumi uma comissão de tecnologia... Dentro da PAEL. Dentro da PAEL, e depois eu fui até que me tornei presidente da comissão, né? E daí houve aquilo que a gente não gosta muito de falar, mas é necessário, houve o rompimento do GOB, do GOSP, né? Isso em 2018. Em 2018 houve esse rompimento e daí eu, por unanimidade, minha loja resolveu não sair do GOB e continuar, porque o nosso juramento é para o GOB e não para nenhum Oriente Estadual. Nós fazemos sempre o nosso juramento para o federal e nós ficamos onde nós estávamos. E daí com isso eu fui por decreto, na época eu fui como chanceler da PAEL em 2018, no qual a presidência era do nosso irmão Pedro Aranas, também tudo por decreto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho